A mente da gente, Igor e Monark, ela busca parâmetros. Quando você compra um carro, você começa a ver aquele carro toda hora na rua. Parece que a humanidade toda comprou aquele carro. Não é? Não, sempre teve aquele carro ali, mas que agora que você comprou, sua mente procura regularidade. Quando você está em comunhão com Deus, você começa a ver ele agindo. Ele agindo. Aí veio na forma desses menininhos aqui, que veio abraçar. O menino veio, o Josué, me deu um abraço tão gostoso, que eu senti Deus falando assim, tá vendo? Você vai lá, eu vou estar com você. Então, por isso assim, por nenhum fanatismo, eu acho que vocês já devem pegar que eu não sou fanático. Um fanático não chegaria ele brincando de paintball com você. Não, um fanático não deixaria eu fumar tabaco orgânico de boa aqui. Você está entendendo? Sim, sim. Desde que você não faça xixi na minha cabeça. Não tem essas piras. Mas o que acontece? Porque Jesus conversava com todo mundo. Jesus conversava com o intelectual como Nicodemus, mas ele pegou aquela mulher também que o pessoal queria pedrejar e falou, vem cá, eu não te condeno não. Vai, não peca mais. Não peca mais. Você entendeu? Ele pegou os improváveis. E eu sou fã de Jesus, gente. Eu amo Jesus e eu procuro, do meu jeito humano, copiar Jesus em tudo. Consigo? Não. Mas eu tento. E é tão gostoso. Sabe aquela música do Padre Zezinho antiga? Amar como Jesus amou. Quem é católico lembra. Eu procurei... E, gente, eu falo com vocês. Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. E isso te ajudou quando você estava na depressão? Com certeza. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede, hein? Dá aula, né? Mas eu tive que fazer terapia para contar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando a minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco de suicídio. A pior humilhação que você pode imaginar eu tive. Eu tive um ex-aluno, porque eu dava aula na faculdade de teologia. E dar aula de teologia é mais complicado do que dar aula de outras matérias, porque é teólogo, pastor. Pô, tinha que ter um aluno comigo que... Aí, nesse ponto, eu agradeço muito a igreja adventista. Nenhum pastor adventista ganha salário para ficar milionário, ter ilha, apartamentos. Não tem. Mas a igreja também não me deixa passar vergonha. Ela cuida. O plano de saúde que eles têm cuidou de mim e tudo ali. E o que o plano de saúde não cobriu, o diretor da universidade, do NASP, Rodrigo, o NASP vai pagar. Porque eu não tinha grana para pagar aquilo ali, nem o plano de saúde cobria tudo. E eles pagaram, eles cuidaram de mim. Então, apenas um parênteses para continuar a história. Quem vem para a igreja tem muitas decepções. Quando eu falei do crente, tu ligou esse cara que me encheu o saco para saber quanto eu ganho? O cara não... Com certeza, esse que ligou para mim não fez uma oração por mim quando eu estava com depressão. É que nem o clickbait ali, né? Você entendeu? Exatamente. Mas agora quer ligar para saber quanto eu ganho. É. Você está entendendo? Não quer saber, não. Ele quer confirmar, porque já fez uma pesquisa. Sim. No YouTube e tal. Dá para estimar quantas pessoas fazem no canal. Então, quer dizer, é muito chato, sabe? Quando eu precisei... Se eu olhasse religião por alguns, eu não passaria na porta de nenhuma igreja. Mas também, graças a Deus, eu aprendi, não sou ocolista, mas eu do olho, eu não vou ficar olhando a remela. Porque teve muitas pessoas na igreja também que me apoiaram. Então, teve gente que me fritou, porque a igreja não é o paraíso. Às vezes é para raio de doido. Religião, às vezes, é para raio de doido. Mas por que a religião tem que ser o paraíso de doido? Justamente porque a igreja é um hospital. Ah, porque o doido precisa de guia. Exatamente. Se a igreja agora começar a ser elitista, só vamos aceitar os bens ajustados, ela deixou de ser igreja. Sim, está certo. Só que o problema é que enquanto o cara é um débil mental, antes de entrar para a religião, ele é um débil mental. Depois que ele entra, pô, mas você não é crente? É complicado isso. E eu só peço a Deus, assim, ter misericórdia de mim. Mas eu tive muita gente na igreja que me ajudou. Eu tive fogo amigo, fogo amigo, cara que vem para te fritar. Cara que era antes brother. Antes brother. Que queria a sua posição, provavelmente. Exatamente. Mas depois me fritou. E por que eu não saí da igreja? Porque, ao mesmo tempo, se eu falar que a igreja não presta por causa daqueles que me ferraram, o que eu faço com aquela multidão que me ajudou? Eu não estou falando de gente que é fã do Rodrigo Silva, influência. Não, não. Eu estava na pior. E aí o diretor chegou todo sábado e ele ia me visitar na clínica de tratamento que eu estava. E dois detalhes aconteceram aí. Por isso que o meu livro se chama O Ceticismo da Fé. Tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência. A médica que me recebeu ali, a psiquiatra, eu não tinha condição de ficar naquela clínica. É o Cevisa, Centro de Vida Saudável, que fica lá em Engenheiro Coelho. Tem tratamentos naturais, o lance da alimentação, você entendeu? E aí eu estava tão mal que nessa época eu estava em Sobral, passei uns dois meses em Sobral, trabalhando para uma universidade lá, numa licença, um sabático. E o dono lá, que é muito rico, viu que eu fiquei tão mal que ele me pegou, botou no avião particular dele. Eu só lembro de uma cena assim, que é interessante, a depressão. eu nunca fiquei bêbado, mas eu deduzo que é mais ou menos aquilo, porque eu não lembro detalhes, eu lembro flashes. Entendi, entendi. Você entendeu? Eu lembro do Dr. Oscar, lá de Sobral, gente fina demais, muito bacana. Ele, Rodrigo, você vai para São Paulo, lá para o Cevisa. E eu lembro que ele pegou um dinheiro e botou no meu bolso, e eu lembro do valor, era mil reais. Eu falei, Dr. Oscar, não, põe aqui que você precisar de alguma coisa. Que é assim que eu... E o piloto dele trouxe, e eu já não lembro mais nada. Eu lembro, eu no quarto, vários dias no escuro, só fazia xixi, um xixi amarelo, não queria comer nada. Muito mal, muito mal. Você sabe por que você estava mal? Sim, sim. Foram problemas particulares, pessoais, que me afundaram, afundaram, afundaram. Eu já tinha o gatilho. Entendi. Porque eu já... Todo mundo tem seus traumas desde a infância. A minha infância foi uma possível emocional, que o lar que eu tive, meu amigo, por favor, minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar meu pai. Imagina vocês com 6 anos, 7 anos de idade. O meu irmão, o teu cóccix quebrado até hoje, violência doméstica. E meu irmão que já morreu, ele vivia falando que ia me matar. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu cresci num... Num ambiente tóxico. Nossa mãe, toxiquíssimo. Você nem sei se existe essa... Aí, então tudo isso aí já te predispõe. Claro. E... Mas não foi uma coisa assim de... com Deus, ou algum pensamento... Não, não, não. De angústia existencial. Não, não era algo assim. Não, foi angústia existencial, porque tem uma hora que mistura tudo. Entendi. Vira uma salada de frutas. Você já nem sabe mais por que está doendo. Sabe o que é você ajoelhar, querer orar, e só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. A verdade foi essa. E quando eu cheguei... Eu lembro na clínica eu lá, e eu lembro das meninas tentando... Rodrigo, come! As meninas, as enfermeiras, que ficavam lá. Não, não, eu não queria ver ninguém. E com pior, naquela época eu já era conhecido. Ah, entendi. Eu já era conhecido. Quando você ficou conhecido? Porque é o seguinte, eu tenho um programa de TV, a TV Novo Tempo, o programa Evidências. Então o programa Evidências, ele vai ao ar, e muita gente já foi conhecida, Evidências, eu tive três entrevistas no Jô Soares. Ah, que da hora. Na época o que o Jô Soares era, o flow da época era o Jô, não tinha internet. Obrigado. Não, mas é verdade. Sem bajulação, vocês sabem que hoje aqui, o próprio Vilela falou, os caras do flow, aliás, um abraço para ele aqui, não sei se ele está assistindo a gente, mas o que acontece, o Jô me chamou uma vez, eu fui, falei de Bíblia e tal, tal, ele chamou a segunda vez, deu dois blocos, chamou a terceira e deu dois blocos. Então eu fiquei muito conhecido. E dava palestra, que é a coisa toda, então assim, é pior, cara, porque a sua vida virou um Big Brother, todo mundo sabe, e foi uma situação muito complicada, problemas emocionais estouraram e tudo, e eu mal, mal, mal. E o que é pior, quando você está mal também, e você é conhecido, começa muita gente a falar abobrinha. Aí muita coisa, aí cada hora chega, estão comentando isso a seu respeito, aquilo a seu respeito, aquilo a seu respeito. Cara, tem uma parábola que fala das penas alçadas ao vento, sabe, que o pai mandou o menino soltar as penas lá, agora vai recolher, não tem como recolher a floreção como as palavras que as pessoas soltam, né. Então eu não estou entrando no mérito da questão, porque é uma coisa bem particular, o que me levou aquilo ali, mas eu estava mal, e com muito comentário, que me arrebentava, e comentário de pares, de gente de igreja. Entenda um pouco como que é. É, e até vou dizer que bonito isso aqui, olha, um pouco antes disso, eu tinha sido barrado de dar uma palestra no Unicamp, porque um grupo de professores ateus, não queria, gente falando lá que tinha ideia criacionista. Absurdo, trazer esses caras aqui. O que é que eu fiz? Eu não fiquei batendo boca com eles, eu marquei um almoço, e fui conversar com dois lá. Com dois lá. Que eram dois dos cabeças. Um deles até era esse, crente. O outro que era ateu, que estudou em Tel Aviv, quando falou Tel Aviv, eu fiz arqueologia em Israel, a gente começou a conversar, ficou meu amigo. Continuo ateu. Mas, depois que ele viu o meu espírito, a minha seriedade acadêmica, mesmo achando um absurdo eu acreditar em Bíblia e tudo mais, teve um outro evento na Unicamp, nessa época que eu estava doente, e veio um ex-professor meu, Joseph Gaffin, que veio para falar lá de arqueologia bíblica. Eu lembro que eu mandei para ele, eu falei assim, olha, vocês não vão barrar, ah, não, 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 Rodrigo, beleza, a gente já sabe agora que a coisa é séria. E ele mandou para mim um e-mail, na época era e-mail, Rodrigo, eu estou sabendo que você está mal, por isso que você não veio aqui no Unicamp e tudo e tal. Cara, eu não acredito em Deus não, mas você acredita, ele vai te ajudar. Ah, legal. Cara, isso vindo de um ateu. E eu recebi até...